Palavras de Paulo Freire, a quem nesse momento eu passo agora o convite para o nosso palestrante Bruno, o Rafael vai estar aí apresentando a bio dele, o mini currículo do Bruno, e eu apenas gostaria de dar ênfase dentro dessa pequena bio do professor Bruno, que ele é pai do nosso aluno, também Bruno, o que muito nos honra pela sua valiosa contribuição e antecipo-lhe os meus agradecimentos, porque eu sei que nós teremos momentos agora maravilhosos, significativos, de aprendizagem, de reflexão, de conscientização, o professor Bruno traz o tema de educação e tecnologia para a sua palestra, e será maravilhoso interagir com ele agora, ele também traz na proposta da palestra dele, as questões das relações dialógicas que Paulo Freire tanto defendeu e defendemos ainda. Muito obrigada, professor. Rafael, por gentileza, conta um pouquinho quem é o professor Bruno e, como eu disse nos bastidores, nós ainda vamos ficar devendo, professor. Muito obrigada, Bruno. Rafael, por favor. Legal, Rosarinha, demais. Poema de Paulo Freire, maravilhoso. Inclusive, a gente separou aqui uma imagem que retrata um pouquinho desse desse poema que você acabou de ler para a gente. Paulo Freire, que gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Esse é Paulo Freire, retratado muito bem pelas suas palavras, pela sua apresentação. Então, essa mostra, essa semana inaugura também, além de todos os trabalhos, projetos, mas a celebração pelos 100 anos aí do educador Paulo Freire. Professor Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Uma grande satisfação, uma honra e um privilégio tê-la aqui conosco. E eu gostaria de apresentar o Bruno também, para todos que estão nos acompanhando aí em casa. O Bruno, que já é físico formado pela Unicamp, com experiência em programação eletrônica, robótica, cultura maker, STEAM, orientação científica júnior de alunos do ensino médio e projetos multidisciplinares. Bruno também é autor de conteúdo didático de ciências para o ensino fundamental 1 e física para o ensino médio. Membro do Laboratório Hacker de Campinas, atualmente é professor de física na Fundação Bradesco, autor e revisor de conteúdo didático da Pearson Latam e no Instituto Monitor, trabalhando no terceiro setor como educador maker na casa, eu acredito que a pronúncia seja casa hacker, é isso mesmo, Bruno? Bom dia e muito obrigado pela sua presença. Se não for hacker, me corrija por gentileza. Bom dia, Rafael. Certíssimo, certíssimo, é isso mesmo. Bom dia, pessoal. Bom dia, então. Gostaria de agradecer a Maria do Rosário, a Rosarinho, ao Rafael, a Camila, a Carla, todos os outros envolvidos fizeram esse convite e eu fiquei super honrado quando chegou esse convite. Falei, nossa, que legal poder participar de um evento na escola, onde você tem um filho, então, e uma escola tão de renome mesmo, digamos aí, de Pauline. Eu falo, eu defendo o ângulo, vira e mexe, a gente ouve, às vezes, algum pai falando e aí a escola é boa. Eu falo, gente, é boa. Confiem, porque o sistema é bom, a escola é boa, os profissionais são bons, são éticos, são responsáveis, são profissionais mesmo. Então, é uma instituição assim que eu acredito. Parabéns, pessoal. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Legal, estamos juntos, gente. Teremos um tempo aqui. Eu sei que a Camila está nos acompanhando. Camila, te trago agora aqui. Se quer dar um oizinho para o Bruno também, para o pessoal em casa, para os alunos. Eu vi um comentário aqui, até queria trazer para a tela. Olha que legal esse comentário, Camila. Vou trazer a Camila para a tela aqui. Olha só. Mundo Gustavo, animações e edições. Bom dia, sou do Sexto B e eu editei o vídeo de português. Gustavão, parabéns. O vídeo ficou demais. Ele está aqui no nosso site. Já, já, nós vamos divulgar como acessar todos os vídeos. Vocês vão poder curtir tudo. E tem bastante gente chegando na área. Mas deixa eu dar um bom dia para a Camila também, que está com a gente, nossa coordenadora do Fundamental 2. Bom dia, Ká. Bom dia, Rafa. Bom dia, Rosarinho. Bom dia, Bruno. Muito obrigada, viu, por você aceitar o nosso convite. Que privilégio tê-lo aqui com a gente, viu? Satisfação enorme. Bom dia, queridos alunos do Fund 2, queridos professores, familiares que estão acompanhando. Eu estava aqui no celular, olhando pelo YouTube também, vendo todo mundo. Tem uma participação muito bacana de todos, de todos do Fund 2. Então, no nosso site, vocês vão ver que tem a imagem de uns, não tem a imagem de outros, né? Porque tem alguns que não gostam de aparecer, mas eles gostam de mexer, né, Bruno? Eu acho que você vai falar um pouquinho disso, de edição, de formatação, enfim, está uma amostra bem gostosa, viu? Que tenhamos aí um excelente sábado, gente. Obrigada, Rafa. Olha, e lembrando, Camila, que após a fala do nosso querido Bruno, vocês retornam para comentar sobre os trabalhos que serão apresentados, e com relação aos trabalhos da Unidade Morumbi, Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, eu só gostaria de já estar informando que hoje é a reunião de pais e mestres na Unidade Morumbi, para esses segmentos, mas que já estão sendo socializados todos os trabalhos, e a partir de segunda-feira, pelo canal YouTube, todos sintam-se convidados a rever novamente esses momentos dessa nossa abertura oficial da amostra sustentável de ciência e arte. Obrigada, viu? Legal, gente. Então, vamos iniciar os trabalhos aqui agora. Estou com aqui a Limitoso, nossa professora de música, reforçando só o que o professor Bruno e o Camila falaram, aqui tem cuidado. Temos muita gente acompanhando. A Erika Serazoli, bom dia, Erika, que está aí na Unidade Morumbi, atendendo as famílias também. A professora Miquela Josilessi, a escola é feita de gente e laços. É isso aí, Josi, estamos juntos. Muita gente aqui, a Renata, bom dia. Paulo Henrique Rodrigues, bom dia, Paulinho. Estamos aí, muita gente conectada, a professora Edu Baez, Débora Sanches, a professora Dilson Alves, nosso sócio mantenedor também, diretor do colégio, está conosco aqui acompanhando. Os alunos estão chegando na parada, temos aqui Luca, a professora Nanda, olha que legal, gente. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu me despeço momentaneamente aqui da Rosarinho, me despeço também um pouquinho da Camila. Vou ficar rapidinho com o Bruno, mas vou deixar ele com vocês. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Compartilha com a gente um pouquinho sobre educação, tecnologia e sustentabilidade. O que nós temos para falar sobre esse tema tão bacana? E eu estou à disposição aqui, o que você precisar, estamos juntos. Obrigado, Rafael. Valeu mesmo. Pessoal, às vezes a gente pode falar assim, o que tem a ver? Educação está lá na base, tecnologia, e aí vocês vão ver na palestra, a gente vai falar aí de, em breve, em alguns anos, o homem colonizando Marte. Ah, Bruno, mas isso é viagem na maionese. Não é. Esperamos até 2030 já estar lá. E assim, como que isso está ligado? Porque parece tão distante o mundo real lá, as pessoas com 40, 50 anos, perto de um adolescente de 8, 10 anos. Então parece tão distante isso. Está tudo ligado. A educação é a base. E não é aquela base fria. Foi como a Rosarinho falou, não é uma base feita de tijolinho empilhado. É uma base que a gente prega pela criatividade. Vou falar muito hoje. Vocês vão ver que a base é criatividade. É Freire, é método Freire. Então a gente fala aí de Centenário, de Paulo Freire. Rosarinho falou que ele é um dos autores mais citados. Alguns meses comprei esse livro, já terminei de ler. E esse livro, gente, ele foi escrito por um professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E adivinha quem ele cita praticamente em todos os capítulos do livro? Paulo Freire. Paulo Freire. Paulo Freire, junto com Piaget, junto com Vygotsky, então junto com os grandes nomes da educação mundial, ele cita Paulo Freire. E esse método Freire a gente sabe que funciona. É um método que você... Eu brinco, eu falo, gente, Freire na época não existia essa terminologia maker, mas Freire foi nosso primeiro maker. Foi nosso primeiro professor que com graveto e terra dava aula, ensinava, construir o conhecimento. Porque não é você transmitir, é você construir o conhecimento junto com o próximo. É você interagir. A proposta da palestra de hoje é justamente essa, gente. Vocês vão ver que é uma palestra meio fora da caixinha. Mas eu vou soltar, vira e mexe aí um QR Code, um link para o Padlet. Vou esperar a resposta de vocês lá. Escrevam. Então, participem. Coloca lá. Olha, eu acho que é tal coisa. Eu trago a resposta aqui e a gente vai. É um bate-papo, tá, gente? Eu acho que assim, a gente vive uma época de pandemia. Todos vocês estão assistindo através de uma live. Mas algumas coisas a gente ainda precisa manter. E esse discurso dialógico, falar e ouvir, é muito mais legal do que o monólogo. Se eu falar aqui uma hora, certeza. Daqui a 15 minutos o Rafael dormiu, 20 minutos a Rosarinho. Daqui a meia hora pode ser que até que eu esteja dormindo da minha própria fala, gente. Então, assim, vamos participar. Vamos construir essa palestra, essa interação hoje de forma totalmente dialógica. Vocês vão gostar aí. Trouxe para isso um monte de pecinha. Eu espero que os alunos, principalmente os alunos, tá? Papai e mamãe, segura o tchan aí no chat, no Padlet. Deixa os alunos participarem, porque os alunos adoram isso. Eles adoram construir as coisas. Eles adoram pecinha, tecnologia. E a gente vai trazer tudo isso nessa fala de hoje. Eu vou compartilhar aqui. Acho que já posso começar? Rafa, eu vou te mandar aí, ó. Vamos lá. Aô? Chegou para você? Chegou, já está na tela aqui. Beleza. Prontinho, Bruno. Manda bala. Muito obrigado. Pessoal, então, o tema da palestra é esse, né? Educação, tecnologia e sustentabilidade. De novo, como eu falei, não são temas distantes. Está tudo ligado, né? Não tem como você separar um, falar só de educação, só de tecnologia. Achar que a tecnologia surge do nada, né? Que é um fenômeno da natureza, não é. É uma revolução que a gente constrói, né? E essa construção tem como base a educação e sustentabilidade, tá? Não adianta a gente promover a tecnologia, a gente vai falar sobre isso. E não pensar que ela se sustente, né? Não adianta a gente ter tecnologia e em 100 anos a gente findar a civilização. Não é para isso a tecnologia, né? Não é esse o fim, não é esse o objetivo da tecnologia. Nossa homenagem, 100 anos, né? De Paulo Freire, o primeiro maker, né? O nosso primeiro maker aí no Brasil, tá? Esse monumento tá lá no MEC, em Brasília, né? Uma homenagem ao nosso maior educador aí, um dos maiores nomes da educação mundial, né? Orgulho de ter estudado na mesma academia que estudou Paulo Freire. Não conhecia o professor Paulo, né? Sou mais recente. Mas tive contato com o professor César Lattes, da Física. E César Lattes, sim, junto com Paulo Freire, transformou a educação e a ciência no Brasil. Então, é isso. A educação, ela é transformadora, gente. Se a gente não tivesse pessoas pioneiras como eles, nós não teríamos hoje um país que se destaca mundialmente, seja em pesquisa, seja em tecnologia, seja em educação, tá? Então, esses pioneiros, eles literalmente fincaram a bandeira do Brasil, não foi na Lua, mas eles fincaram a bandeira do Brasil no planeta, tá? Eles são reconhecidos mundialmente, né? E são pessoas aqui, gente, do nosso meio, né? Que moraram aqui em Campinas, do nosso lado. Você fala, nossa, não é uma pessoa distante, né? Era um vizinho nosso, né? Literalmente, a gente pode dizer que esses grandes nomes, né? Paulo Freire e César Lattes, eram nossos vizinhos, né? Isso dá um orgulho, dá uma sensação gostosa aí. E aí eu pergunto, gente, o que educação tem a ver, então, com tecnologia e sustentabilidade? Antes de eu iniciar, então, a fala, eu vou perguntar pra vocês. Eu passo a bola. Lembra lá da história da dialógica? Passei a bola pra vocês. Agora é com vocês. Vocês vão me dizer o que isso tem a ver, tá? O que uma coisa tem a ver com a outra? Pra isso, eu vou pedir pra que vocês acessem aí, QR Code, ou pelo encurtador ali, ó, bit.ly barranglopaulina. E eu vou aguardar as respostas. Gente, é super legal porque o Padlet, vocês não vão precisar, vocês não vão precisar aí, literalmente, se identificar. Então, quem não quiser se identificar, pode mandar de forma anônima, mas participa, tá? Escreve ali. Olha, olha, eu quero ver o que vocês estão respondendo, certo? Vamos lá, hein? Vamos dar alguns minutinhos aqui, ó, ainda. Ah, legal, o pessoal tá entrando, ó. Vamos lá, já temos quatro pessoas lá, vamos ver. Tem mais umas cinco. Boa, pessoal. Vamos ver. O que vocês acham que tem a ver? O que educação tem a ver, né, com tecnologia e sustentabilidade? Pode escrever aí. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Se tem a ver, por que tem a ver? É demais? Boa. Vamos lá. Vou lendo as respostas aí, tá, pessoal? Vamos lá. É demais? Quem mais? Boa, já somos sete. Vamos dar mais um minutinho aí, pessoal, escrever com calma. É com educação que se aprende e se transforma. Exatamente. Exatamente, gente. A educação é uma das grandes ferramentas. Tem tudo a ver. Ah, alguém compartilha da mesma visão que eu. O que mais? Educação é a base para o conhecimento e atuação com sustentabilidade. Perfeito. Inovação no ensino. Tudo a ver, tudo a ver, gente. A tecnologia está aí, né? Não é só para um robozinho para montar carro. A tecnologia está dentro da sala de aula já. A educação é a semente que floresce a tecnologia e a sustentabilidade. Exato, gente. Sem boa educação, a gente não consegue desenvolver um país tecnológico, um país sustentável, tá? Um país pautado na ciência. Nos ensina a destruir menos e evoluir mais. Exatamente, né? A gente tem atitudes reflexivas a partir da educação, né? A gente descobre que às vezes jogar um papel no chão pode não ser legal, né? Pode ferir um bichinho. É isso mesmo. A educação gera conhecimento promovendo a conscientização. Perfeito, gente. É isso que a gente acabou de falar, né? Não podemos às vezes degradar o nosso planeta aí. A gente vai ver isso numa pequena timeline aí, né? Que tanto custou pra se desenvolver e a gente em tão pouco tempo consegue fazer grandes transformações. Educação é a base de tudo na vida, exato. Gente, é a base de tudo. É a base da família, é a base do respeito, é a base da evolução tecnológica, né? É a base de tudo. Educação é a base, tá? É tudo. A educação é a única coisa que fica pra sempre gravada em nós, tá? Você troca de roupa, você troca de carro, mas você não tem como trocar de educação, tá? Educação é algo que vai te marcar, vai ser algo que você vai levar um legado pra sua vida inteira. É com a educação que pessoas constroem um mundo novo. Exatamente. Um mundo em constante revolução. É isso mesmo. Educação é a melhor ferramenta para formar pessoas e gerar grandes transformações. Gente, amei todas as participações. Todas. É isso, tá? Vocês definiram exatamente essas palavras. Educação é tudo, tá? É tudo. É o que a gente vai levar, né? Eu costumo falar isso. Falo isso em minhas aulas. Eu falo, gente, uma pessoa pode vir, assaltar, levar o teu celular, levar teu boné, teu tênis. A gente perde essas coisas. Carro, né? Pode ser roubado. Educação, não. Educação ninguém te tira. Ninguém coloca uma arma em você e fala assim, ô, dá aí, dá a sua educação. Dá os 10 anos que você estudou no ângulo, dá os 3 anos de Unicamp. Ninguém tira isso de vocês, tá? Com isso, vocês reconstroem o que vocês quiserem, tá? Tecnologia é uma ajuda para o mundo se revolucionar com a educação. Exatamente. É uma ferramenta, né? Eu falo isso muito. Tecnologia é uma ferramenta, né? É um fim, né? Tecnologia faz com que o processo de reciclagem de materiais, antes impossível, perfeito, se torne muito mais fácil. E hoje em dia faz parte do nosso cotidiano. Graças à tecnologia e à educação que nos ensina a cuidar do planeta. Exato, gente. E a gente precisa disso, né? Para reduzir a nossa pegada global aí. Educação é a base de tudo na vida. Ela é a sustentabilidade de parte integrante desse alicerce. Perfeito. Gente, amei. Gostei muito de ver vocês interagindo. Gostei aí. Parabéns. Se são os alunos, parabéns. Se são os papais, mamães, parabéns ao quadrado. As famílias que estão interagindo aí com esse momento nosso. E olha lá, pessoal. Então é isso. Vou pegar um trecho, tá? Vocês vão ver que eu vou voltar sempre em astronomia. Eu tenho um pezinho ali na astronomia, na astrofísica. Fiz pesquisa e fiz iniciação científica nessa área. Adoro, né? Destrincho o livro. Chega e fala, olha, tem um livro ali de astronomia. Eu adoro, gente. Eu pego ele. Vai do começo ao fim, de trás para frente, de frente para trás. Eu adoro essa área. Vou trazer ele como exemplo, tá? Como exemplo de quê, gente? O que vocês acham? Tecnologia, né? Olha lá. O Sputnik, primeira bola de futebol metálica aí que a gente conseguiu chutar para fora do planeta, literalmente. Era uma bola de futebol metálica com um sistema ali de transmissão. Essas antenas aí, esses quatro trequinhos que vocês estão vendo aí, né? Meus alunos já sempre falam, ah, professor, que trequinho é esse? Esse trequinho aí chama-se antenas. Essas quatro antenas transmitiam o sinal de volta para o nosso planeta, né? Então, essa foi a primeira, primeiro objeto lançado no espaço, chutado no espaço, está em órbita. Depois você tem no meio ali, ó, o módulo da cachorra laica, gente. Foram, não foram só, não foi só uma cachorra, mas foram vários cachorrinhos que deram o nome de missão laica e que mandaram todos eles para o espaço, sendo que a maioria, infelizmente, faleceu, tá? Então, isso ninguém sabe. É uma história que geralmente não se conta muito. Os alunos ficam meio chocados, assim, mas sim, durante esses experimentos da laica, muitos cachorrinhos não chegaram sequer a entrar em órbita e os que chegaram acabaram nessas missões falecendo. Tudo isso para quê? Para dali a alguns anos, a gente enviar o homem para o espaço, a gente envia o Yuri Gagarin na órbita e, dali a mais alguns anos, o homem chega à Lua e pousa na Lua. O homem é a humanidade, tá, gente? Não estou aqui fazendo a diferença entre homens e mulheres, mas a humanidade consegue pisar um ser humano na Lua, tá, no planeta. E continua a evolução, olha lá. A gente tem os autobots. Então, quando o pessoal vê aí, nossa, autobots, né, lembraram do Transformers, né? Pessoal, Transformers é no cinema. Na vida real, tem os autobots, sim. Olha lá, esses bracinhos vermelhos aí são autobots, tá? São robôs que montam, bot é a abreviação de robot, de robôs, tá? E auto, de automóvel, né? Então, os autobots são esses braços mecânicos, são esses braços robóticos que montam os automóveis, tá? Esse automóvel que foi montado aqui está à direita, aqui, ó, o Tesla, que integrou, né, uma das primeiras missões espaciais em que se reaproveitou todo esse, antes a gente gerava muito lixo nessas missões espaciais, e aí essa empresa veio para revolucionar e falou assim, olha, eu vou fazer uma espécie de Uber espacial, olha isso, gente, que louco, né? Você chama o Uber aí, pega o seu celular assim, ó, pá, pá, chama o Uber, ali ele literalmente chama o Uber espacial, reaproveitando o foguete, tá? Antigamente você lançava o foguete, deixava ele lá no espaço, gerando lixo, gerando detrito, né, podendo causar colisões espaciais, né? Olha só o Bruno, olha que legal, a Gabi Mello Teixeira falou, falando com a gente, ó, com o plantão de astronomia, consigo ter uma noção dessa matéria que amo tanto, que é a astronomia, que legal, Gabi, que legal, muito massa mesmo, e acho que é isso, né, tudo isso traz muito, eu estou vendo aqui a interação da turminha no chat, poxa, que legal, o Felipe aqui, ó, pediu para avisar que ele é o jornalista na Mostra de Profissões, então, olha aí, tá aí, Felipe, recado dado, mas é só resolver, desculpa a interrupção, Bruno, mas achei muito legal esse comentário da Gabi, e acho que contribui muito aí com tudo isso que você está trazendo para a gente, né? Muito bom, muito bom, Rafael, muito bem, Gabi, é exatamente isso, é a gente ver na matéria do dia a dia situações que se relacionam com aquilo. Gente, reparem, a Gabi acabou de trazer aqui uma amostra, né, de que o ensino não é desconexo da realidade, tá? Quando você traz essas empresas, traz esses exemplos, né, ali de desenvolvimento de tecnologia, vocês viram já isso na sala de aula, porque às vezes a gente não consegue ver a ponte, né? A Gabi linkou super bem ali, ela fez essa ponte perfeita, completa, tá? Temos hoje um carro em órbita, né, um veículo literalmente espacial, que é um Tesla, né, tá com um boneco lá no espaço, dirigindo, que vai até Marte e volta, gente. Olha isso, então, como que a gente conseguiu, em pouco tempo ali, se você pegar ali as primeiras missões, quer dizer, nos anos 60, 70, e de repente em 2019, ali, 2018, você já ter uma tecnologia que hoje eu falo que é bem avançada, assim, que a gente tem, em tão pouco tempo, tá? Numa janela aí de 50 a 60 anos, a gente conseguiu tudo isso. Comentei com a Rosarinha, essa semana, que eu traria esse calendário cósmico. Já peço desculpa porque ele está em inglês, sim. Eu não encontrei esse material em português, bem, com alta definição, bem ajustadinho, assim. Então, eu vou compartilhar ele em inglês, mas vou comentar o que é, tá? Então, ninguém precisa se preocupar. Ai, Bruno, meu Deus. O pessoal lá do Médio, ó, não tem desculpa, hein, gente? Vocês já estão aí no bilingue, já não tem desculpa pra vocês falarem. Ah, não entendi, né? Tem que entender. Mas os pequenos, a gente ainda dá uma colher de chá, a gente fala ali, não, beleza, né? Os pequenininhos, a gente traduz pra eles, né? Então, gente, esse calendário, ele funciona da seguinte forma. Ele traz, num calendário convencional, que nem o nosso calendário, de um ano, de 12 meses e 365 dias, toda a criação do universo, desde o Big Bang, tá? O primeiro dia lá, primeiro de janeiro, lá no comecinho, é o Big Bang. Depois, você tem ali, entre janeiro e fevereiro, as primeiras estrelas surgem, tá? Depois, você tem, lá pra maio, surge o primeiro disco fino ali, os primeiros sinais do que seria a Via Láctea, tá? A Via Láctea é a nossa galáxia, né? Então, se a gente pega aí a nível macroscópico, a gente está no sistema solar, planeta Terra, sistema solar, grupo local, Via Láctea, tá? É, braço de Órion, Via Láctea, é o nosso endereço cósmico aí, é o nosso endereço espacial. Então, em maio, surgiu a Via Láctea, antes da metade desse ano aí, tá? Vamos avançando? Vamos lá. Em setembro desse ano, nasce ou surge o sistema solar. Claro, ó, aqui, gente, no mês 9, o mês que a gente está agora, tá? O mês de setembro, surge o sistema solar, tá? Surge, praticamente, a protoestrela aí, que daria origem ao Sol nosso, tá? E todos os planetas começam a se formar, então a gente também tem protoplanetas, né? Que é aquele agregado de matéria que vai aumentando, aumentando, aumentando de tamanho. Eu costumo brincar, falo, sabe aquela musiquinha de uma pipoca puxar outra na panela, né? As crianças do fundo de um cantam bastante essa música. E aí, é uma pipoquinha, um monte de milho ali, virando um monte de pipoquinha, né? É exatamente esse momento aí, ó, onde a gente começa com protoplanetas, e uma pipoquinha, um pedacinho de rocha, vai chamando outro pedacinho de rocha, e ele vai, né, ou gás, seja pra formar estrela, ou rocha, pra formar já os planetas, e ele vai se aglutinando, e aquilo ali vira uma panela de pipoca, vira um planeta, né? Depois a gente tem, em outubro, surgimento do oxigênio, possibilitando, né, a vida na Terra, o oxigênio, ele provê da fotossíntese, e aí, depois as primeiras células eucarióticas, né? Depois a vida multicelular, a vida avançada, digamos assim, surge somente em dezembro, gente, no último mês deste ano cósmico, tá? Agora, na metade ali, a gente vai abrir esse mês, então olha lá, como funcionou o mês de dezembro, tá? A gente vai resumir agora a história aí dentro do planeta Terra, no mês de dezembro. Então, só olhando agora pro planeta Terra. Os primeiros 14 dias, gente, já era, esquece os primeiros 14 dias de dezembro, tava todo mundo de recesso, tá? Tava todo mundo de férias, tranquilão, viajando, tá? Depois, no dia 15, a gente já tem alguns traços, né, de fósseis, que residem ali, ou que datam da metade desse mês aí, tá? Ou seja, de alguns, estamos falando aí bilhões de anos atrás, tá? Olha lá. Depois, dia 17, a gente já encontra algumas cascas e alguns ossos desses seres. Dia 18, a gente já tem a estimativa do surgimento dos primeiros vertebrados. Dia 19, das plantas, né, terrestres. Depois, você tem os peixes, dia 20, insetos, dia 21. Você tem os anfíbios, no dia 22 de dezembro. Os répteis, no dia 23 de dezembro. No dia 24, o planeta tinha a forma de pangé. Na véspera do Natal, os continentes ainda estavam todos juntos, tá? Dia 25, os dinossauros. 26, os mamíferos. 27, os pássaros. E dia 28, surgem as flores no nosso planeta, tá? No dia 29, é o ápice da era dos tiranossauros aí. E aí, depois, dia 30, foi a extinção em massa de boa parte dos mamíferos e a vida aquática no planeta, né? O choque com o meteoro, que todo mundo sabe que aconteceu. E a que tudo indica, ali no Golfo do México, tem marcas, cicatrizes espaciais até hoje ali. Então, tem uma grande depressão ali que marca aonde foi esse choque, esse impacto. Manda lá, Rafael! Não, tô vibrando aqui. Pode concluir, pode concluir. Depois eu entro aqui com o chat aqui, Bruno. Pode concluir, tá muito legal. Nossa, tá muito 10 esse calendário. É muito legal, gente. Pena que eu não consegui ter traduzido, mas dá pra explicar. No dia 31, gente, o último dia do ano, o dia do Réveillon ali, ó. O dia que tá todo mundo já preparando a roupa branca ali pra passar de ano. A gente tem ali a separação entre macacos e símios. Às 8 da noite, os humanos e os chimpanzés se separam, tá? Nós viramos seres humanos. Os chimpanzés continuam como os chimpanzés. Às 9h25 da noite, os primeiros humanos caminham sobre a superfície do planeta. Às 10h30 da noite, do dia 31 de dezembro, o cérebro já é três vezes maior do que os primeiros ancestrais. E às 11h52, a 8 minutos do Réveillon, surge o que a gente chama de praticamente o ser humano moderno, tá? Os primeiros fósseis, os primeiros resquícios mostrando que o ser humano já se encontrava nesses momentos bem próximo do que somos hoje, tá? São os nossos ancestrais diretos ali mesmo, né? A última etapa da evolução, mostrada aí nesse dia 31. E entre 11h56 e 11h59 da noite, nos últimos três minutos ali, quatro minutos do ano, os seres humanos migram entre os continentes, né? Ocupando aí praticamente a maior parte do planeta. Acho que só na Antártida, que nós não fomos, não tínhamos ligação, mas todos os outros continentes do planeta foram ocupados, né? Entre esses últimos quatro minutinhos aí. Rafael, você quer fazer alguma colocação? Pode fazer. Meu, é demais esse calendário, Cô. Eu tenho um calendário de geologia, que a gente costuma trabalhar nas aulas de geografia, né? E que a gente mostra como a humanidade, o homem enquanto civilização, ele é um estalo na história, né? Dos 4.5, 4.6 bilhões de anos aí geológicos. Mas esse calendário cósmico, ele é demais, ele é demais, ele é demais. E a turma tá comentando aqui, né? Olha que legal o comentário da Gabi Mello aqui, ó. O ângulo está me fazendo ver o mundo de outra forma, da forma da educação. Se todos pudessem ter o privilégio de ter educação nas malas, acredito que o mundo seria um lugar incrivelmente perfeito. Legal, Gabi. Obrigado pelo seu comentário. Professora Miquela aqui colocou pra gente também, né? Olha só, é bem legal esse calendário. Somos tão jovens nos dias. Somos tão jovens. Somos mesmo, Miquela. Não é só na música da Legião. Nós somos bem jovens. Muito legal demais. Aqui o pessoal curtindo pra caramba essa exemplificação que você deu, Bruno. Muito legal mesmo. Obrigado, Rafael. Gente, é muito importante isso. Vão escrevendo. Eu já vou abrir de novo o TED. De lá tem a segunda parte aí. Na verdade, tem mais partes. Mas a ideia é essa. Vão interagindo. O Rafael tá fazendo essa super ponte, né? Porque é diferente, né? Quando a gente faz uma live, a gente fica buscando, né? Nossa, o que será que alguém tá achando lá do outro lado? É ótimo esse feedback. É demais. Pessoal, eu trouxe esse calendário com um toque. Com um toque de sustentabilidade. Onde que eu queria que vocês reparassem? Olha onde surgiram as primeiras plantas. Olha onde surgiram os primeiros animais ali. Os primeiros vertebrados, né? A gente sabe que mesmo assim com o impacto do meteoro, muita coisa se perdeu, mas muita coisa se preservou. E evoluiu a partir disso. E era isso que eu ia chegar. Eu acho que é onde a Gabi colocou e é onde o Rafael tocou. Como nós, que somos uma fração de tempo sobre a superfície da Terra, que sim, viemos pra dominar o planeta, né? A espécie humana dominou o planeta, mas a gente não tem o direito de dominar, não significa extinguir, né? A gente não tem o direito de destruir esse planeta. A gente pode coabitar com as plantas, com os animais, com os seres. Por quê? Porque eles são muito antes de nós. Olha lá, eles surgiram lá no dia 16, 17, 18, 19 de dezembro. E nós, olha onde nós fomos surgir. Nós viemos nos últimos minutinhos ali. Como que a gente vem no último minutinho e corta o bolo de todo mundo? Acaba com a comida, com a mesa de todo mundo. A gente tem que repensar as atitudes. Pra terminar esse calendário aí, gente, olha lá. O último minuto, tá? 11h59, todo mundo de olho no relógio lá pra dar meia-noite, soltar fogos, comemorar, abraçar os pais, abraçar a família, abraçar todo mundo. Olha o que aconteceu no último minuto, tá? Vou passar aqui alguns eventos, mas você teve o fim da última era glacial, ali em 50 segundos antes de acabar o ano. Agricultura, permitindo que a gente deixasse de ser nômade e realmente nos estabelecêssemos como povos sedentários. Aconteceu ali entre os últimos 30 segundos desse ano. Depois você tem as primeiras dinastias chinesas surgindo ali entre 15 e 10 segundos desse ano. O Antigo Testamento e a Era de Buda, nos últimos 6 segundos desse ano. O nascimento de Cristo ocorre ali aos 4 segundos desse ano. O nascimento de Maomé, aos últimos 3 segundos desse ano. O Colombo, Cristóvão Colombo, chega às Américas a 1,2 segundos de terminar o ano. Gente, a gente está ali praticamente na meia-noite. É ali que estamos nós hoje. Olha como nós somos uma fração tão pequena de uma história tão bonita, tão bela e tão grande, enriquecedora, de todo o universo, não só do nosso planeta, mas de todo o universo que a gente consegue ver. De novo, friso aqui. Por que da sustentabilidade? Isso não nos dá o direito de extinguir, de eliminar outras espécies. Não é justo com eles que estão aqui há mais tempo que nós. Isso daí fica para a criançada, para a gente repensar os nossos hábitos. Apesar de toda a educação, de toda a evolução tecnológica, vocês viram lá, a gente saiu lá do Sputnik e chega no Tesla espacial. Olha o que a gente fez com a nossa pegada ecológica aí. A gente aumentou o nosso déficit no planeta. Esse calendário aí, gente, essa marca, ela chama-se o dia em que nós entramos no cheque especial, no débito, no negativo com o nosso planeta. Desde 2000 até 2016. Eu não achei dado mais recente. Até pesquisei, mas não encontrei. Pelo menos não, né? Dado verificado aí, correto. Tudo que eu trouxe aí tem as fontes embaixo. Depois esse material eu vou passar para o Rafael e tal. E ele disponibiliza. Então vocês podem checar. Mas olha o que acontece com, ao longo de 2000 até 2016, com o dia que a gente acabou com todos os recursos renováveis do nosso planeta. A gente começa em 5 de outubro, 4 de outubro, 30 de setembro, já perdemos uma semana. E quando você olha lá, 2016, a gente já está em 8 de agosto, gente. Dois meses antes. Ou seja, dia 8 de agosto, a humanidade já consumiu tudo que deveria consumir ao longo de um ano. E a gente praticamente passa quatro meses no cheque especial. Se você perguntar aí para o papai e para a mamãe o que é passar no cheque especial, eles vão falar que quando você paga muitos juros e você se dá mal, literalmente, porque você paga muitos juros e essa conta vem grande. Para a humanidade não é diferente, gente. Entrar no cheque especial do planeta é uma conta mais alta que o cheque especial do banco. Manda aí, Rafael. Vamos lá. Não, só estou admirando aqui, Bruno. Pode seguir. A Rafa aqui só reforçou o comentário. O ângulo mudou a forma como eu vejo a educação também, Gabi. Está falando, Gabi, nesse colégio foi crer laços incríveis, não só com alunos, mas com profs, coordenadores e diretores também. Que legal, gente. E a Fernanda está super feliz aqui falando. Olha só, que bom que essa live, que essa maravilhosa palestra vai ficar gravada no nosso canal do YouTube para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento que é de grande importância. A gente tem falado muito aqui na escola sobre essa questão da pegada ecológica. E esse dado mostra para a gente. Pessoal, já estamos em dívida com o planeta. E uma hora a natureza cobra a conta. Então, a gente tem que se cuidar. Vamos nessa. E vem cara essa conta, né, Rafael? A gente sabe disso. A gente sabe disso. Pessoal, eu trouxe ali no cantinho. Vocês viram, né? Alguns viram ali. Devem ter falado o Oli. O Oli. Que saudade do Oli, né? O Oli é um filme muito bonito. É uma animação maravilhosa da pizza. Porém, gente, a gente não quer chegar no cenário onde se passa o Oli, tá? Para que isso não ocorra, a gente tem que começar agora. Agora mesmo. A gente já passou da hora de começar. Porque reparem, a educação evoluiu, a tecnologia evoluiu. Mas ano após ano, a gente continua acabando com os recursos. Tem que fazer mais do que a gente está fazendo. E esse daí são os países que têm débito ou crédito com o meio ambiente. Então, olha lá. O Brasil ainda está no crédito. Se a gente olhar o nosso país só. Mas não dá para a gente dizer, olha, então beleza. O país está no crédito. Então, cada um com seus problemas. A gente não pode pensar assim. Porque a gente vive no mesmo aquário. Literalmente, né, gente? Se vocês olharem ali, o planeta Terra devia se chamar planeta água. Porque a gente vive praticamente todo mundo no mesmo oceano. Muda de nome. Mas é a mesma água. Então, é como se viver no aquário. Se eu sujo o aquário, se eu destruo o aquário, eu me dou mal e o meu amigo também se dá mal. O meu peixinho ali do lado também está se dando mal. Então, eu não posso pensar só o Brasil separado do resto do planeta. E aí, gente? Qual é o maior problema, então, que vocês acham atualmente? Qual é o maior problema atualmente? Essa é a pergunta aí. E eu vou soltar ela aí, lá no Padlet. Eu não quis adiantar muito aí. Pronto. Agora, a segunda parte aí do Padlet é essa. Qual vocês acham que é o maior problema atualmente? E aí? Ah, são os carros? São, não sei, poluição sonora, visual? Qual será? Quem? O quê? Quem e o quê? Quem é o culpado aí, né? Aquelas noites de sono perdidas. Legal demais. Depois eu quero aprender isso aí, viu, Bruno? Vou botar QR Code em todas as minhas aulas agora. Opa, estou aqui, Rafael. Não precisa. A gente tem desenvolvido aqui no ângulo muita... A gente tem uma parceria muito forte com a Google for Education, né? E várias capacitações. E essas ferramentas são fantásticas. Se você ainda não tem um QR Code baixado aí no seu celular, é só jogar na Play Store, coloca lá QR Code. Vai ter vários ali gratuitos. Você baixa um, aponta para a tela. Agora, você vai nos bares, nos restaurantes, né? É tudo cardápio via QR Code, né? Então, muito legal essa tecnologia aí para... Para quem tem um Android mais recente, vocês vão ver que a câmera do Android faz, tá, pessoal? Mas ela é bem sutil. Ela vai aparecer bem pequenininho lá embaixo, né? Vocês vão ver. Vai aparecer um quadradinho bem sutil embaixo do Android. Basta clicar ali. Aí ele abre o link. Mas assim, são só nos Androids. Eu acho que a partir aí das últimas versões, né? Do 7, versão 6 ou 7 em diante. Ele abre uma... É bem sutil. Como o Rafael falou, é muito mais fácil você abrir um aplicativo de QR Code. Legal. E aí, só. Qual é o maior problema, então? Vamos lá. Chegou aqui, Rafael. Já tem algumas... Chegou? Chegou? Qual é o maior problema atualmente? Já colocaram aqui, ó. Gerar um progresso sustentável. Sim, sim. Como que você alia, né? Preservação do meio ambiente e emprego, renda, tudo ao mesmo tempo. A poluição que traz consigo aquecimento global. Exato, né, gente? Ninguém hoje mais duvida, né? Quando a gente falava de aquecimento global lá no início dos anos 2000, o pessoal achava que você estava viajando na maionese, né? Hoje, quando o pessoal olha no termômetro, eles falam, nossa, esse povo do ano 2000 lá, da Eco, no Rio de Janeiro, não estava viajando na maionese, né? Eles estavam falando super sério. As pessoas gastam os recursos naturais cada vez mais. E isso é preocupante, exatamente. A gente muda, né? Nossa forma de consumo, consumindo cada vez mais recursos, né? E muitas vezes a gente não recicla os recursos anteriores. A falta de conscientização das pessoas e gente dizendo que não existe efeito estufa. Pois é, né? Eu sou professor de física, eu falo, gente, a Terra não é plano. O Eratóstenes já mostrou isso antes de ter satélite, né? Então, a gente não pode negar alguns conhecimentos básicos aí, né? Olha, Bruno, a Bia está falando aqui no chat, né? Talvez aí tenha... Bia, vai no QR Code, Bia, mas eu vou trazer o seu comentário para a tela. Eu acredito que o problema seja o excesso de lixo que temos gerado. Olha aí também, né? Essa questão dos resíduos sólidos aí, importantíssima. Gente, muito bom esse comentário do... Colocaram aqui agora, ó, o consumismo e a propaganda, e a Bia trouxe o excesso de lixo. Gente, Paulínia tem pirâmide, né? Todo mundo sabe que foi um tema polêmico durante muito tempo, a pirâmide, a pirâmide de Paulínia. Mas a gente tem pirâmide, a gente já tem pirâmide há muito tempo, há mais de 10 anos, né? Basta vocês andarem ali, já na região mais próxima do Monte Alegre, do Copperlotes ali, e vocês olharem para a Estre, né? Que é uma empresa do nosso município, que é realmente um aterro super moderno, um dos melhores do Brasil, mas que, porém, devido ao nosso excesso, não é culpa da empresa, gente, é devido ao nosso excesso de consumo, a gente não tem mais o que fazer com lixo, a gente acaba empilhando. Então, se vocês olharem, aquilo é uma pirâmide, parece uma pirâmide de Maia, né? Com lixo, atrás de lixo, atrás de lixo, ou em cima de lixo, né? Várias células de lixo você consegue já ver, hoje, de boa parte da cidade, a nossa pirâmide. Mas a gente não se orgulha dela, né, pessoal? A gente, acho que é uma pirâmide que você fala assim, era melhor não ter, né? Se a gente reciclasse, se aquele papelãozinho, aquela garrafinha de plástico não fosse para essa pirâmide, a gente era mais feliz, né? Muito bom. Desmatamento e falta de consciência ambiental. Sim, né? Olha quanto tempo tem uma árvore, olha quanto tempo temos nós, né? As árvores são, geralmente, mais antigas que nós, né? As pessoas, né? Algumas pessoas que não entendem isso, as pessoas não entendem que poluírem o planeta poluem elas mesmas. Exatamente. É o aquário, gente. A gente vive num aquário. A gente não pode sujar a água, porque a gente vai beber dessa água. Consumo desenfreado. Exatamente. Às vezes a gente compra até sem precisar, né? Mais que usar recursos, é negar o problema que estamos enfrentando. Negacionismo tem sido uma praga. É, para quem é da ciência, a gente olha, e eu sei, né? Dez anos ali de academia, para quem é da ciência dói, tá? Dói ver amigos, amigas nossas, atacados, literalmente atacados, né? Por causa, às vezes, de coisa boba, de falta de respeito. Cientistas que dão a sua vida, né? Muita gente sabe que eles deixam as famílias para se dedicar à ciência, e de repente o que eles ganham, ao invés de um prêmio novo, eles ganham um ataque, né? Uma ameaça de morte. E isso está triste mesmo. Ser humano parece que não tem jeito. O consumismo. Ó, o ser humano tem jeito, tá, gente? Eu já falo, a ferramenta é a educação. É a gente educar, né? Cada vez melhor, cada vez mais. Que essa é a função da escola. Vocês viram aí os exemplos, né? Das alunas colocando aí que o ângulo muda, né? A vida das pessoas para melhor. Somos bilhões em um único planeta. Aqui temos o comentário do professor Nobre, de Química, também. Então, ele está falando sobre o dever e a obrigação, que é cuidar bem do nosso planeta. Então, começa por aí, né? Começa por aí. Mas vai muito além, né? Nós temos que saber que esse cuidado com o planeta, ele parte do indivíduo, mas ele também vem do coletivo, das nossas instâncias superiores, da legislação. Então, tem que ser um movimento de mão dupla. E não adianta nada só a gente querer ficar, né? Economizando água, tomando banhos curtos, se não tiver uma ação efetiva também daqueles que nos governam, que fazem a gestão de todo o processo. Então, isso é muito importante, galera. Uma consciência coletiva de que é nosso dever, sim, cuidar do planeta, mas em todas as esferas possíveis. Brunão, estamos chegando, são quase 10 horas, só para te dar um toque aqui do horário para a gente caminhar, né? Mas vamos em frente. Temos muita coisa boa ainda para falar. Muito bem colocado, né? Eu falo uma coisa que eu sinto falta. Gente, horário de verão, né? Criticaram tanto, acabaram com o horário de verão. Eu falo, gente, horário de verão economizava. Ah, mas é só 2%, é 3%. Sim, se você põe 2%, 3% ao longo de 2, 3 anos, você tem 9% a mais, né? Hoje, da capacidade de geração de energia, a crise talvez não estivesse tão. Então, é aquilo que o Rafael falou. É uma atitude pessoal, é uma atitude coletiva e é uma atitude governamental. Então, realmente, a gente precisa pensar nas três esferas aí para garantir a sustentabilidade no planeta. Olha lá, o Luiz Carlos colocou. Você quer ler, Rafael? Com a vontade, Bruno. Ao meu ver, o Luiz disse que o problema hoje é juntarmos o desenvolvimento aos aspectos de sustentabilidade. Perfeito, né? Inclusive, esse é o tópico dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que lá em 90, em 92, né? Com 92, surgiu na Agenda 21, né? Então, é isso, né? Como a gente unir desenvolvimento e sustentabilidade. De modo a garantirmos um mundo saudável para as próximas gerações. E a Agenda ODS é até 2030, né, gente? 2030. A gente está aí há oito anos. Oito anos para cumprir essa agenda. As 17 ODS vencem em 2030, né? Os objetivos de desenvolvimento sustentável. Se a gente tem um tempo curto, né? Se for ver lá, que começou nos anos 90, essa parceria toda, a gente tem agora um tempo. A gente está aí nos 45 do segundo tempo para concluir isso. 45. E, ó, uma coisa só que eu quero saber da galera é o seguinte. Camila falou aqui, ó. Sinto falta do horário de verão. Agora sim, muito pessoal, né? Joga no chat aí você. Você gostava do horário de verão ou não? Joga se você sente falta ou não para a sua vida. Qual que era o impacto disso? Coloca no chat, a gente já comenta. E vamos seguindo aqui. Perfeito. Excelente sugestão, Rafael. Vamos ver aí quem gosta e quem não gosta. Nossa, na minha família aqui é meio a meio, gente. É, metade gosta, metade não gosta. Pessoal, então, continuando aí, ó. Você sabia que os problemas sempre existiram, tá? Vou te contar aí que desde a época lá dos homens neandertal, a gente não tem foto, não tem registro ainda deles, mas os problemas já existiram. Então tem ali, ó, lá, uma locomotiva que sai pela estação de trem porque falhou o freio, um navio que naufraga, né? Problemas sempre existiram. E eu já vou contando para vocês, sempre vão existir, tá? Só vão mudar. E que também você sabia que pessoas são pagas para resolver esses problemas. E aí, né, você tem ali pessoal descontaminando uma praia após um derramamento de óleo. E você tem um cidadão aí que marcou os anos 80, né? Era um ator ali, mas ele fazia uma série MacGyver. Gente, e assim, é engraçado. Eu sempre cito essa série. Por quê? Todo mundo hoje tem preguiça de assistir aula online. Eles falam, nossa, aula online, mano, nossa, esse dia, né? E aí essa série, olha que louco, gente. A gente assistia de sábado, às vezes de domingo, né? Vira e mexe, mudava o dia. Mas a gente torcia para esse cara aí resolver problemas, gente. Alguém já viu isso? Já imaginou hoje, 2021, alguém torcendo numa série, falando assim, nossa, tomara que ele consiga resolver um problema lá. Põe uma equação de matemática, um problema de física lá. Então a gente torcia para ele resolver. E o cara vinha com um canivete, uma fita isolante, um chicletinho e dava jeito no planeta, né? Então acho que é isso. Acho que esse ator representava muito bem essa nossa torcida, né? Vamos resolver o problema do planeta com maker, né? Com poucas coisas aí, com reciclados. Manda aí, Rafael. Você curtia também, né? Eu só estou dando risada. MacGyver é da nossa época aí, né? Peixe, vida. Muito bom, muito bom. Eu só estou dando risada. Estou acompanhando aqui. Então, pessoal, e quando a gente fala, então, de resolver problemas, a gente fala de ir além, de criatividade, tá? E quando a gente fala criatividade, né? Aquele livro lá que eu mostrei para vocês no comecinho, O Eterno Jardim de Infância, é um livro só sobre criatividade. Como você... Opa, agora foi, né? Beleza, ó. É o Jardim de Infância para Toda a Vida, tá? É do professor Resnick, super sugiro para quem quiser. Ele fala sobre aprendizagem criativa a mão na massa, tá? É o livro aí, quase um manual dos makers, né? Bem legal desse grupo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E ele fala justamente isso. As carreiras criativas, tá, gente? Elas estão entre o top do mundo, entre as carreiras mais bem pagas do planeta. Porque, assim, se a gente fala, às vezes, olha, tem que fazer isso, tem que estudar e tal, a gente fica assim, ah, tá, mas eu vou fazer, vou viver disso. Vai, gente. Olha lá. Quem viver disso daí? Publicidade, tá? Para você gerar esses grandes comerciais, essas peças publicitárias, você fala, nossa, não acredito que isso era um comercial, achei que era um filme. Olha lá, quanto que é o salário de uma pessoa dessas. Tá? É bom. Peguei ontem no Inda disso daí. Tá planizadíssimo, gente. Tem menos de 24 horas essas informações. Tá quase chegando na hora aula do professor, né, Bruno? Tá quase ali. Ô, é ali, ó. A gente ganha um pouco mais, tá, gente? A gente fala de desenvolvedor web, fiquem tranquilos. Quem quiser ser professor. Mas, ó, designer de industrial, designer de interior, diretor de arte, tá, pessoal? Pessoal que faz direção de arte, principalmente para jogos, né? Então, quem joga aí a galerinha do Fortnite, do CS, do... CS é do nosso tempo. A galera não joga mais CS. Mas a galera do COD, desses jogos aí, né? Need for Speed, a galera do GTA. A GTA é meio pesada, mas sei que a galera joga. O pessoal do médio ali. Um diretor de arte, gente, olha lá. O cara tira quase 400 mil por ano. Um desenvolvedor web, gente. O cara que gerencia, desenvolve um site aí grande, né? Ele tira essas cifras tranquilamente, tá? Isso eu não estou inventando. Tem a fonte ali embaixo. Tudo baseado na criatividade, tá? E aí, gente? Quais são as soluções, então, possíveis aí para esses problemas, tá? Essa é praticamente, eu acho que a última pergunta, né? Eu tenho que ver ali, mas me deixa situado no horário, Rafael, para eu não estourar aí o horário do pessoal. E aí, eu queria saber de vocês agora, né? Vocês colocaram o problema e agora qual é a solução para esse problema, gente? É assim, né? O professor só levanta a bola para o aluno ajeitar no peito e fazer o gol, né? A gente levanta a bola, vocês listam o problema, a gente vê qual é o problema, a gente orienta vocês e a gente passa de novo a bola para vocês para vocês darem a solução, né? E aí, o que vocês acham? Quais são as soluções para os problemas que você colocou ali? Então, o que você colocou na pergunta anterior? Qual que é a solução para esse problema? O que você acha? Que passa pelo quê? Por onde, né? Talvez devolver o mundo para... Eu ia falar devolver o Brasil para os indígenas, né? Aí a gente volta, tudo fica tudo bem. Vamos todo mundo, cada um para o seu país, né? É, volta cada um, não brincando, acho que é a construção coletiva que vai para frente, né? Está aqui a perguntinha, tá, Bruno? Quais soluções possíveis para esses problemas, né? Opa, obrigado. E vamos lá, vamos lá. Vamos participar aí, galera. Pega o seu QR Code e manda bala. Eu gostei de ver, Rafael, o pessoal no começo, demorou um pouquinho mais para entrar, agora você olha aqui, já tem nova um, caralho, né? Agora é rapidão. É rapidão. O pessoal rapidão pegou o jeito, pegou a praxis. Sim, sim. Só dando uma resposta aqui para o pessoal do horário de verão, né? Então, a Aline colocou aqui que para acordar, não, né? Mas para o fim do dia, sim, né? Para quem é professor, o professor sofre, né? Acorda às 5 da manhã, mas o horário de verão, acorda, ainda está naquela madrugada. Acorda antes do galo, né? Você acorda e cutuca o galo, fala, acorda aí, já deu o teu horário. Inclusive, o pessoal perguntou aqui que tinha um galo cantando aí, não tinha logo mais? Tem, gente, eu moro no Parque da Represa. Ai, que delícia. Eu brinco, eu falo, eu moro na roça, gente. Ah, que delícia. O cara da tecnologia mora na roça. Tem que ter esse contraste. Isso é uma delícia. Muito bom, muito bom. E esse galo acordou tarde aí, né? Pelo visto, deve ter... Pô, esse galo, ele é boêmio, Rafael. Riu, riu, riu. Ele aproveitou a sexta-noite para sair com a galera da balada. Todos seus, Bruno. Vamos lá, vamos ver já aqui as respostas. Educação é a solução. Nossa, lacrou. A primeira resposta aqui, gente, lacraram. A educação é uma grande solução, né? Para vários problemas, para vários, né? Os alunos aí do Médio, né? Eu costumo brincar muito isso. Mas, professor, onde eu vou usar isso? Aí você mostra o foguete dando certo e o foguete explodindo. Você fala, então, alguém perguntou e errou o sinal ali da conta. Não precisa nem dizer do que deu, né, pessoal? Falhou, né? Educação é a solução, né? Seja em qualquer nível, para qualquer problema. Vamos ver, vamos ver. Mais uma resposta, aí eu já pulo para não estourar o tempo. Educação de verdade e de qualidade. Com professores bons como vocês do Anglo. Perfeito. Olha a homenagem aí, Rafa. Pode botar a estrelinha aí. Ganhou. Foi condecorado. Os professores do Anglo foram condecorados. Muito bom. Vamos ver. Dá tempo de mais uma? Estou controlando aqui também, gente. Estou olhando o tempo ali. De olho no gato e de olho no peixe. Primeiro lugar, a conscientização ambiental, o pensamento coletivo. Além disso, soluções multidisciplinares para problemas que afetam todos. Exatamente, né? Não dá mais para separar na caixinha, gente. Aquele negócio de caixinha. Abre a caixinha da matemática, fecha. Abre a caixinha da física, da química, do português. Não. É tudo junto. Quando você vai hoje para uma empresa, você vai para qualquer lugar, você tem que trabalhar com equipe de TI, de marketing, de recursos humanos. Todo mundo está ali junto. Acesso a uma educação de qualidade para todos. Exatamente. Se todo mundo pudesse ter o privilégio de estudar em uma escola como o Angulo, a gente sabe que o mundo ia ser bem diferente, né? Ia ser bem menos desigual. E esse é o nosso sonho, como educador, como todos. Pessoal, esse daí é uma foto, né? Eu falei, vou trazer alguma coisa de tecnologia. Fiquei pensando, pensando, pensando. Em 2019, digamos ali, três meses antes de explorar a pandemia, houve o Google Cloud Summit em São Paulo. Eu fui, fui lá na Ípica. E eles montaram um stand. Foi muito legal isso. Eles montaram um palco que tinha uma loja, a Hipster Store, uma loja totalmente inteligente, uma loja totalmente do futuro, tá? Câmeras nas prateleiras identificavam qual era o objeto que a pessoa tinha comprado. Câmeras reconheciam facilmente essa pessoa. Então, você entra na loja, ela te reconhece, já puxa o seu cadastro, você tira uma bolsa, você tira um chapéu, você tirou, não devolveu na prateleira, ele já sabe que você comprou e você saía da loja e fazia o check-out de novo pela câmera. Bastava olhar pra câmera e fazer assim, ou piscar, tá? Então, dependendo da validação de segurança, você tinha que fazer duas vezes o piscado ou você mexia a cabeça em sinal de não e estava pago aquela compra e você saía, tá? Então, reparem, pra chegar numa tecnologia desse ponto, que a gente ainda não vê no dia a dia aí, a gente precisou estudar muito, né? Então, a base de toda a revolução, se você pensar tecnológica, é a educação, gente, tá? Essas empresas, eles contratam gente criativa e gente muito bem destruída, muito bem educada. Então, de novo, invistam na educação, tá? A educação é investimento pro futuro, pra vida inteira, tá? Pra finalizar aí, a última parte, a gente tinha que falar de tecnologia. Você sabia que IoT, né? Tá na moda, todo mundo fala, IoT, IoT, aí comprei uma máquina IoT, comprei uma geladeira IoT, comprei um carro IoT. O que é IoT? Internet of Things, né? Internet das coisas. Internet das coisas, gente, é você poder levar pra algo muito pequeno, você levar a internet, tá? Seja ela via Bluetooth com outro equipamento, seja ela via Wi-Fi com outro equipamento, seja ela via 3G, 4G, 5G, NB, IoT, qualquer outra rede, mas você conectar ela na nuvem, ela atingir a internet de alguma forma, tá? Não importa se é cabeado ou, por sinal, wireless. Esses equipamentos cresceram 13% em 2018, 2019, pré-pandemia, 25%. Esses equipamentos já somavam um pouco mais de 8 bilhões de dispositivos. Gente, em 2019, pré-pandemia, nós já tínhamos equipamentos de IoT em número superior ao da população mundial, tá? É mais de um equipamento IoT pra cada pessoa ou ser no planeta. E a estimativa pra daqui a dois anos é que chegue, né, quinto clique, chegue a 43 bilhões de dispositivos IoT, tá? O que vai dar ali cerca de cinco vezes a população do planeta, tá? Então, pra cada pessoa, haverão cinco equipamentos conectados a ela e a internet. Olha só, que doido, né? E aí, essa pergunta eu vou pular, tá? Já vou direto lá, porque se eu não vetorar o tempo, peço desculpa. O custo. Quando a gente fala de IoT, a gente já pensa assim, nossa, mas eu comprei uma máquina que era a IoT lá, a lavadora, a lavadora custa mil, eu paguei cinco mil porque ela é IoT. Nossa, geladeira. A geladeira custava três mil porque a IoT custa nove, né? E aí eu pergunto, e o exemplo de custo pra um dispositivo desses? Tá aí a resposta, ó. Uma plaquinha de marca, a gente fala assim, essa plaquinha aí, gente, o Arduino IoT, ele é tipo assim, a Ralph Lauren ali das roupas, sabe? Você fala assim, nossa, né? Era um sonho, Peça, mas você tem que trabalhar pra caramba pra comprar. Custa 18 dólares, tá? Conversão direta, 100 reais aí quase. Aí você vai pro alternativo ali num site popular, né? Que a gente sabe que importa da China e consegue comprar de 2 dólares e 50, ali custava, acho que 2 e 50, 2 e... É, 1 e 94 essa daí, mas geralmente custa 2 dólares, 2 dólares e pouco, você compra por 90 centos de dólar, quase 1 dólar ou quase 6 reais, né? 5 reais e pouquinho. Você consegue comprar essas plaquinhas, né? Então você consegue de forma muito barata colocar muita coisa na rede. É por isso que houve esse grande boom do IoT. Eu vou mostrar aqui algumas plaquinhas, então, ó. Primeiro eu vou mostrar um exemplo, né? Eu acho que quando a gente fala de IoT, fica naquele negócio da cabeça, nossa, mas onde tem IoT? Primeiro, tem no teu celular, tá? Todo mundo que tá assistindo essa palestra e tá usando o celular, tá aqui, tá? Dispositivo IoT principal. Tem dispositivos assim. Ok, Google? Qual a temperatura em Paulínia hoje? Em Paulínia, hoje, a máxima está prevista para chegar a 32 e a mínima a 17 graus. Isso é um dispositivo IoT. O que será que tem ali dentro? Já vou mostrar pra vocês. Plaquinhas desse tamanho, gente. Sim. Menor que o meu dedão. Com uma anteninha, opa, perdão, uma anteninha, processadores, né? Controladores e dispositivos que vão acessar, né? Sejam outros sensores, sejam outros componentes, né? Hoje de manhã, a gente tava vendo os clipes do Coldplay, né? De banda de música. O pessoal usando roupa inteligente, né? Quem já viu aí as princesas, né? Dos filmes da Disney que usam aqueles vestidos que acendem, né? Um lipad, uma plaquinha assim. Eu falo, eu gosto de mostrar as coisas porque a Luna adora ver, né? Então, reparem que são plaquinhas bem baratinhas, tá? Esse daqui ainda não é o modelo IoT, mas é uma plaquinha que você compra por 20 reais ou por 50 reais você ainda ganha uma câmera. Olha lá, pra fazer um porteiro eletrônico, uma plaquinha assim. Ah, Bruno, mas eu quero construir um robozinho. Aí você pode ter um Arduino e um Shield, gente. E encaixa em cima como um sanduíche do McDonald's ou do Burger King e você constrói seu robozinho. Ah, mas e pra gravar tudo isso? Você usa um gravador do USB. Você vai conectar nele e gravar os comandos de uma plaquinha. Então, reparem quanta coisa dá pra fazer, né? Com pouco, né? Com tecnologia. Esse aqui, agora, esse é legal mostrar assim, ó, empilhado. Onde já se viu, gente, que, por exemplo, em 2000, quando eu entrei na universidade lá em 2000, 2001, a gente podia levar três computadores numa mão. Aqui tem três computadores. Inclusive, esses computadores chamados Raspberry Pi, né, o Raspberry Pi, eles praticamente eram mais possantes do que o computador que eu tinha antes dos anos 2000, né? E agora eles cabem num cartão de crédito, no tamanho de um cartão de crédito. Você só põe um case ali, vem com câmera, vem com tudo. Então, olha como a gente evoluiu, como a tecnologia evoluiu. Por isso que esse número vai quintuplicar, sextuplicar, né? Tudo vai ter internet. São placas muito pequenas, placas baratinhas. De um real, dois reais, né? Placas que com poucos reais você consegue colocar desde uma torneira, né? Desde um óculos, um fone de ouvido, um pneu de carro, qualquer coisa em breve, né? Já estará com isso daqui, se já não está, tá? Então, acho que é isso. Eu acho que o futuro, né? Eu trouxe aí uma última parte, gente. O futuro já é agora, tá? Não tem mais essa de ah, o que será no futuro? Olha lá, a gente já tem veículo autônomo, veículo que se autodirige, veículo elétrico. A gente já tem drone autônomo, tá? Então, o EIMO, esse carrinho aí, é o Google Car, ou o carro da Google, que o pessoal chama, mas é uma outra empresa, né? Subsidiária ali do grupo alfabete, que é o EIMO. Você tem um drone ali, esse drone, gente, interessante, é numa plantação de morangos na Califórnia, esse drone autônomo. O rapaz está ali só para se der algum bug, mas ele não está controlando esse drone, e esse drone faz o combate de pragas de forma autônoma, de forma inteligente, usando a inteligência artificial. A mesma que esse carro dirige, é a mesma que esse drone usa para combater as pragas numa lavoura de morango, né? Então, o futuro já está aí, né? Quais serão as profissões do futuro? Sempre perguntam isso. Ah, qual vai ser a profissão do futuro? Atendentes do Facebook? Gente, não dá para saber. As profissões do futuro, elas vão ser criadas a cada dia. A gente está aqui conversando, daqui a cinco minutos vai surgir uma profissão do futuro, e a gente não sabe, né? Então, você tem que preparar para todas, né? Você tem que dar conhecimento, criar um estudante criativo, e aí esse estudante criativo, esse estudante com conhecimento e com criatividade, vai ocupar qualquer profissão que venha a surgir amanhã. O futuro já começou, mas as profissões estão aparecendo aí todo dia. Aí, uma homenagem à minha casa natal, aí ao Instituto de Física da Unicamp, né? Amo, gente, a Unicamp, acho que é isso. É um dos lugares aí maravilhosos, né? Que a gente pode passar, né? Recomendo, eu falo, não é querendo vestir a camiseta, não, né? Mas a gente que passa pela Unicamp, a gente fala assim, gente, presta o vestibular. Vocês falam, nossa, o professor é pilhado com o vestibular. É porque a gente sabe o peso que tem a educação na vida de um estudante. Então, quando o professor fica ali falando, passa na universidade, vai cursar um curso superior, vai, não sei o que, não para, né? Independente de Unicamp, de USP, o Nesp, o Piscar, PUC, Mackenzie, mas não parem de estudar, né? Continuem estudando, né? Se possível, a vida inteira, né? Vocês não vão parar de crescer, né? Como gente, como conhecedores, como seres humanos, né? E é isso, a gente vai conviver com vocês, a gente quer mais gente assim no planeta, né? A gente quer dividir esse planeta com gente, gente do bem, gente boa, né? Como vocês todos colocaram no Padlet, né? A gente precisa de mais conscientização, a gente precisa de mais educação. É isso, agradeço muito aos professores, a coordenação, a direção do ângulo, agradeço a todos vocês que participaram, que colocaram as respostas no Padlet, né? A gente amei, foi uma palestra dialógica, em tempos de pandemia isso é raro, é difícil, mas muito obrigado, muito obrigado por tudo. Bruno, que honra, que privilégio, que tudo, que foi poder te ouvir nessa manhã, interagir, né? Com você, com o pessoal que está em casa, uma manhã de muito aprendizado, e que Rosarinha e Camila, onde vocês acharam esse pai aqui que não está no ângulo ainda com a gente aqui trabalhando? Oxa vida! No ângulo que está! Bruna! Ah, sim! Olha, e você roubou minha fala, Rafael, você roubou minha fala, porque esse nosso querido pai, amigo e professor é um tesouro, é uma preciosidade. E quanto aprendizado, pegando a Icarona nessa fala, quanto aprendizado para todos nós, Bruno, eu não tenho palavras para agradecer, em nome de toda a comunidade escolar do Angola Pauline. que manhã maravilhosa, que pena que acabou, deixou gostinho de quero mais, e como é realmente freiriano você, né? Essa coisa do diálogo, né? Da forma como estabeleceu. Então, Rafael, obrigada por moderar, por mediar, por trazer os comentários. Os comentários me deixam muito feliz, orgulhosa, professor Bruno, dos nossos alunos. Quanta contribuição preciosa, as colocações, as reflexões dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Parabéns para todos vocês que participaram. Meu coração está em festa, está repleto de alegria, de gratidão, de, olha, eu não tenho palavras realmente, está difícil, olha que eu gosto de falar, né? E está difícil para eu encontrar as palavras. de tão feliz que eu estou, de tão agradecida que eu estou nesta manhã por essa valiosa contribuição e por ver os nossos alunos participando dessa maneira, com essa sensibilidade, com essa leitura de mundo, como diz Paulo Freire, né? Então, além de parabenizar você, Bruno, que pessoa iluminada, incrível, parabenizar os meus alunos, parabenizar a minha equipe maravilhosa, que bom que a Camila nos trouxe você, muito obrigada, Camila, obrigada pela mediação do Rafael, obrigada por toda a equipe que está também nos assistindo, a equipe da Murumbi está lá acompanhando também, viu? Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada, abençoada, além de ter passado um pouquinho pelas mãos de Paulo Freire. E eu recomendo a leitura do nosso, a leitura dos livros do nosso palestrante e acrescento, se o nosso palestrante permitir, a obra também do Leonardo Boff, Saber Cuidar, achei a sua fala muito direcionada na linha dele, né? De conscientização com relação ao nosso planeta, ao nosso ambiente, à nossa vida. Enfim, mais uma vez, eu vou ter que passar a bola para o Rafael e para a Camila, mas não posso encerrar, Bruno, sem... Nós conversamos sobre isso também, você costurou isso na sua fala, que é a nossa referência de Paulo Freire, quando ele afirma, e os nossos alunos demonstraram isso também, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo, e eu tenho certeza que no quintal do colégio, o Ango Paulinha, esses nossos jovens vão, sim, mudar o mundo. Obrigada professores, obrigada família pela confiança, obrigada a todos vocês. Rafael e Camila, por gentileza, continuem mostrando agora os nossos trabalhos, que também serão um grande sucesso. Obrigada mais uma vez, professor Bruno. Bruno, eu quero agradecer imensamente, viu, pelo aceite aí, mais uma vez, né, por compartilhar tanta coisa com a gente nessa manhã, enriquecedor. eu fui acompanhando os comentários aqui pelo YouTube. Gente, que orgulho dos nossos alunos, dos nossos estudantes, desde a educação infantil, eu vejo aqui, o Daniel, acho que era, oi, oi, sou do segundo ano, então alfabetização entrando aqui no processo também. Em toda a sua fala, Bruno, ela dialoga muito com o que a gente trabalha na nossa escola, né, eu falo com propriedade desde a educação infantil até o ensino médio, eu fui vendo várias carinhas de professores, assim, na sua fala, eu fui vendo eles em sala de aula com os alunos, eu fui vendo os alunos participando, então, assim, gente, é impressionante, sabe, eu também, Rosarinha, eu fico sem palavras, eu fico sem palavras de saber que a gente está no caminho certo, do cuidado com a educação que a gente tem, o pessoal escreveu no começo, né, aqui tem carinho, aqui tem cuidado, aqui tem muito carinho, tem muito cuidado, e carinho e cuidado não são só atrelados em educação infantil e fundamental 1, o carinho e cuidado, ele é levado ao longo da vida, né, e que felicidade, viu, turma, que felicidade, vou falar pelo fundamental 2 aqui, os nossos alunos, as meninas, os meninos participando, tô louca para ver os projetos de vocês, que logo mais o Rafael vai soltar o nosso site, e Zé, eu vou aproveitar aqui, vou falar do professor Zé, que ele precisou fazer uma cirurgia, Zé, espero que você esteja bem, eu vi que você está acompanhando a nossa live, viu, uma ótima recuperação para você, os alunos mandaram um beijo enorme, estão morrendo de saudade, Érica, nossa coordenadora do Fundamental 1, da Educação Infantil, tá aqui também acompanhando, um beijo enorme, viu, Érica, tô doida para ver o trabalho dos pequenos, Bruno, mais uma vez, gratidão, viu, muito obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Eu que agradeço, gente, só tenho a agradecer, né, Camila, pelo convite, né, Rosarinho, pelas conversas todas ao longo da semana, Rafael, muito obrigado, né, você ajudou muito, assim, para que fosse realmente um evento dialógico, um evento que a pessoal pudesse compartilhar e participar, né, não fosse aquele evento frio, né, distante, chato, que eu ia dormir, gente, certeza, 15 minutos eu ia estar dormindo, a gente dorme na live, né, mas desse jeito foi maravilhoso, né, foi empolgante. Muito obrigado de novo, parabéns para a equipe do Ango, eu como pai de alunos sei muito bem do comprometimento, do trabalho de vocês, né, super recomendo, visto a camisa de vocês como pai, parabéns, gente. Bruno, muito obrigado, o Bruno continua com a gente nos bastidores, inclusive eu pedi uma ajuda agora para ele aqui. Já estou abrindo. É, eu vou deixar ele nos bastidores, daqui a pouco tem surpresa para vocês, hein, aguenta firme aí, porque agora a gente vai fazer, Bruno, eu vou deixar você nos bastidores, muito obrigado, tamo junto, a gente vai se falando aqui pelo chat. Obrigado.